A Justiça Eleitoral de Rondônia determinou a retirada de dois hotdoors que apresentavam mensagem de ofensa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As propagandas foram fixadas nas proximidades do quilômetro 512 na BR-364 em Ariquembes. Não é preciso um olhar mais acurado para notar que os hotdoors em questão retratam propaganda eleitoral antecipar a negativa contra o pretenso pré-candidato à presidência, consta no processo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição. Antes disso, divulgação de conteúdos ofensivos a possíveis candidatos ou aliados é considerada propaganda eleitoral negativa extemporânea. O Código Eleitoral brasileiro determina que não será permitida a campanha que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. O responsável pelos hotdoors recebe um prazo de 36 horas para remover os conteúdos da cidade, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 para cada hotdoor que não for retirado até a data estabelecida. O ex-presidente Lula divulgou a decisão da Justiça Eleitoral em seu site oficial e também nas redes sociais. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Genzen para o jornalismo da CIC TV.